Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui várias questões aqui de português. Como eu sempre falo a vocês, eu não respondo, mas vocês discutem com os amigos de vocês, com os professores de vocês, com as questões que sempre, geralmente, estão caindo nas provas dos ETEs, todos os anos. E esse ano não pode ser diferente também, porque como todo ano vem repetindo as questões, vocês terão uma ideia de como cai as questões da sua prova. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Vs. MT, e estou aqui para ajudar vocês a entrar no ETE. Então depende de você aí ter foco e determinação para poder entrar. Vamos lá. Primeira questão de português, ela fala o seguinte, essa questão aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais para vocês, é a questão da pina de morte. É uma questão que ela sempre cai nas provas da ETE. Você lê o texto bem direitinho aí, eu não vou ler não, tá? E aqui no finalzinho você tem as perguntas no trecho, a expressão aos seis cidadãos, recebeu a preposição A mais voz, e você vai responder aí, ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então uma delas aqui tem a ver com o que o texto, ele cita aí para vocês, esse texto aqui, e aí você vai responder bem direitinho aí na questão, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é essa aqui. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu bisabor mineiro, meu otaravô baiano. E o maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, nos quatro primeiros versos do trecho da canção Para Todos, de Chico Buarque, apresentada a seguinte figura de linguagem. Zema, Elipse, Catacrese, Polícia do Dedo, Policídito, acho que é isso que lê, e Pérbato. Então uma dessas cinco aí tem a ver com o ponto de entrada, tem nada a ver comigo, então vocês procuram saber aí qual seria a resposta correta para poder marcar, de acordo com esse trechozinho aqui desse texto, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Terceira questão. Vou aumentar aqui para o que vocês verem. Lê atentamente os seguintes períodos. No mar, tanto a torneira e tanto o dano, os luzíadas de camões. Como não conseguiu entrar, foi embora. Terceiro, Recife, capital de Pernambuco. A Avenida Brasileira se destaca como possui vários rios, pontes e negros e penínsulas. E no quarto, Joana desceu rápido. Ela não estava bem. Então, vocês vão ver esses trechos aqui, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto e vão. Nos períodos acima, temos respectivamente os seguintes casos de coesão. coesão. Aí tem aqui, ó, a coesão por elipse, coesão por conjunção, coesão lestical, coesão referencial. Coesão referencial, coesão lestical, tem que ser na ordem que eles querem aí, tá? Respectivamente, como está lá. E aí, sucessivamente, vocês vão marcar uma delas aí como a sua alternativa aí de resposta. Vou ver um pouquinho mais aqui. E aqui tá as alternativas A, B, C, D e E. Tá bom? Tá curtindo já o vídeo, já? Aproveita, pessoal, já deixa o like aí pra ajudar no canal do professor, tá? Que só se você é um motivo, eu tô fazendo mais vídeos pra vocês. Então, vamos lá. Mais uma questão de português. Outra aqui que ela fala, a morte da Lindóia, canto 4. Então, aqui tem esse texto. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tem escolhido para morrer a miséria, Lindóia. Então, aí vocês continuam lendo o texto direitinho. Quando você terminar de ler o seu texto, você vai lá, o segundo parágrafo aqui, e vamos lá aqui pra pergunta, resposta, assim. O sentido da palavra que tem nesse, presente no penúltimo versículo, verso da poema, é escolher uma, com substância A, ablandar, reduzir, enaltecer, enaltecer e aumentar. Deixa a questão marcada aqui, pessoal, eu não sei se tá certo ou errado, tá? Porque foram alunos que marcaram, e eu não sei se tá correto ou não. Vocês procuram saber os professores de vocês, ou com os colegas de vocês aí que sou bom na área de português, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Outra questão é essa aqui, ó. Então, você tem esse textodinho que você vai ler aí, tô direitinho, vocês vão ler. Aqui embaixo eu tenho o texto, intertextualidade do texto 2, em relação ao texto 1, é paródia, citação, paráfrase, epígrafe ou alusão. Então, se de acordo com esses textos aí, vocês vão verificar qual a resposta correta, eu não sei, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas questões. Tem mais questões aí, mais para vocês. Aguarda mais aí. Essa aqui é agora. Marque a alternativa cujo termo destacado na fase está aí corretamente classificado. Escolha uma. As imobiliárias intensificaram a venda de apartamentos novos. Complemento normal. Nominal. As histórias infantis foram contadas por Andréa. Objeto indireto. O juiz analisou o processo. Objeto indireto. A coleção de livros é composta por 10 volumes. Agente da vacila. A obra foi paralisada pelos três fiscais. Agente da vacila. Então, aí, para quem entende a parte em português, aí, você vai verificar uma dessas. Está marcada. O juiz analisou o processo. Não sei se é essa verdade. Se não é. E vão saber por que é. Se for essa verdadeira aí. Bom, de acordo com o que ele pediu aí. Marque a alternativa cujos termos destacados na fase está incorretamente classificado. Então, ele quer saber qual deles é o incorreto aí que eu não sei. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Aí tem aqui, ó. Alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Sou eu que recebo os participantes do torneio de futebol. Sou eu que recebo os participantes do torneio de futebol. Mais de um gerente. Se criticaram mutualmente durante a reunião do conselho. Mais de um candidato desistiu da eleição. Muitos de nós resolveu sair da sala antes da conclusão da reunião. Então, se eu vou marcar aí. Está marcada a letra B. Mas não sei se está certo. Ou se está errado. Eu verifico isso aí. Como eu falei. Professores ou amigos de vocês. A outra é essa aqui. Leia. Atentamente. Afirmação abaixo. Eu vou ler todas as três. Primeira, segunda e terceira. As afirmações acima estão corretas. Você vai ver qual está correta. A segunda e a terceira. Somente uma. A 1 e a 3. A 1, 2 e 3. E a 1 e a 2. Então, de acordo com isso aí. Vocês vão ver o texto. E vão realmente marcar aí. Para saber qual é a resposta correta. E a última de hoje. Essa aqui. Que é uma questão indética. Que eu não conhecia. Ele tem essa imagem aqui. Semana Mundial da Alimentação. De 12. 16 a 22 de outubro. Alimente sua saúde. Então, está aqui ela. Para quem não está vendo aí. Consuma muitas frutas. Legumes e verduras. Valoriza os alimentos de sua região. Bota aqui. Essa pergunta aqui. Aqui eles têm o seguinte. Esse cartaz serve de. Bota. Essa questão já está marcada. Como verdadeira. Porque a pessoa que mandou para mim. Já marcou já ela. Já mandou ela já marcada. Está em um verdinho aí já. Correta é essa. Então, você fica mais fácil. Para vocês. Esse cartaz serve para. Aí tem aqui. Listar ingredientes culinários. Trazer informações sobre dieta. Encentrar o preparo de receitas. Ou fazer recomendações para a saúde. Vender produtos alimentícios. Como a gente está vendo. Alimento de sua saúde. Então, fazer recomendações para a saúde. Então, se você curtiu. Mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se você não for inscrito. Se inscreve no canal. Para se informar em mais vídeos como esse. E tenho certeza que esse vídeo aqui. Vai ajudar vocês bastante aí. Procure os amigos de vocês. E professores. Vai poder ajudar vocês aí. Neste vídeo. Para poder saber qual a resposta correta. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.